Em 1961, a influência do jazz era tão exagerada no Brasil que eu resolvi fazer minha primeira canção de protesto, Influência do Jazz, que por ironia foi a canção que eu cantei no concerto do Carnegie Hall, em 1962. E o rebolado, cadê? Não tem mais, cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu. Acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado pro outro, o jazz é diferente, pra frente e pra trás. O samba meio morto ficou, meio torto, influência do jazz. O afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai. E vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas demais, não ser um samba torto pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Eu não quero mais amar para não sofrer, para não chorar. Eu não quero mais amar para não sofrer, para não chorar. Vida perdida, estrada tão comprida, melhor nem dizer, ah, melhor nem pensar. Para não sofrer, para não chorar. Para não sofrer, para não chorar. Velho e acho, então me conta agora, como eu vou viver, ah, sem o meu amor. Se eu vou viver sem o meu amor. Coisas tão simples de nós dois, pão com manteiga no café. Coisa com coisa que somou mais. Coisas tão simples, tão banais. Coisas com coisas tão iguais. Coisas que um homem e uma mulher faz. Coisas de quem sabe o que quer. Somos assim tão naturais, como o amor dos animais. É coisa que a gente nem deu nome. E de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis. Nós. Nós. E aí Olha só. A gente tem aника, eu体 do movimento. Coisas de quem sabe o que quer Somos assim, tão naturais Como o amor dos animais Coisas que a gente nem deu nome E de manhã aquela fome O nosso cheiro nos lençóis Nós Olha, somente um dia Longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor Tão perto E o mundo inteiro Fez-se tanto estúdio Mas embora agora eu Te tenha perto Eu acho graça do meu Pensamento A conduzir o nosso amor Discreto Sim Amor discreto Pra uma só pessoa Pois nem de leve Sabes que eu te quero Me apraz Essa ilusão A toa Música Amor discreto Música Mas embora agora eu Eu te tenha perto Eu acho graça do meu Pensamento A conduzir o nosso amor Discreto Sim, amor discreto Pra uma só pessoa Pois vem de leve, de leve Sabes que eu te quero E me apraz Essa ilusão A toa 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 E que eu ia cantar popular Quer dizer, eu Minha mãe não me matou O que foi uma grande surpresa Vem um disco da Dolores Duran De um lado My Funny Valentine Das melhores coisas Cantadas Pela Dolores E do outro lado Fim de caso Eu desconfio Que o nosso caso Está na hora de acabar Escutei no rádio Quando ela termina De cantar a música toda Ela volta No ar Faz Eu pianista Digo Ela está fazendo uma outra história Em cima da harmonia Que está sendo tocada Atrás Que coisa interessante Ih, caramba Eu acho que eu consigo fazer isso Com tudo que eu toco aqui em casa Assim que eu comecei a improvisar Então a minha entrada no Beco das Garrafas Foi, primeiro de tudo, para o Bacará Seis meses depois de muito sucesso no Bacará Eu fui comprada mesmo Pelo bar do lado Onde eu tive um trio para me acompanhar Que era o trio do Sérgio Mendes Essa boate que eu passei Que é porta a porta com o Bacará É o Bottle's Bar Então todo mundo ia Para ver quem era aquela louca Que improvisava, fazia umas coisas malucas Cantava umas coisas Então no Bottle's Bar Era uma nova vida, né Uma outra história Porque as pessoas começaram a ir Mais intensamente Os músicos começaram a se encontrar Todas as noites aí Já o trio já não tocava sozinho Mas o Sérgio começou a tocar samba Porque só tocava jazz Era um troca-troca de musicalidade Uma riqueza E a bossa era um encontro de todas as noites Com essas pessoas maravilhosas Isso aqui era uma coisa tão bonitinha Menescal me alucinava Porque eu era uma garota Que olhava aquele bando de homens Fantasticamente bonitos, né Carlos Lira, um cromo Meu Deus do céu Luz essa O Tom nem se fala O Tom chegava na porta da bota E a gente desmaiava Pá Né Todo mundo tomando calmante Para olhar Aqueles homens todos Tão bonitos Que eram um acontecimento do momento Você Manhã de tudo meu Você Que cedo entardeceu Você De quem a vida eu sou E sei Mas eu serei Você Um beijo Um pão de sal Você Em cada tarde Fã Virá Sorrindo De manhã Você Um riso Rindo à luz Você A paz De céus azuis Você Sereno Bem de amor Em mim Você Tristeza Que eu criei Sonhei Você Pra mim Veio Mais pra mim Mais Mas só Você Tristeza Que eu criei Sonhei Você Pra mim Veio Mais Pra mim Mais Só Mais Só Mais Só Mais Só Só Mais Mais Só Você 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 É Você Sinal verde atravessei pra lá do sol Triste o sol e uma tristeza em mim Porém surgiu ao sol da tarde um par de pernas lindas Levando a dona dela se o meu olhar atrás O meu bom senso não quis me permitir palavras Sem que um olhar se fizesse esperança Do sol da tarde inspirei-me pra dizer ternuras Ao lado daquelas pernas para a dona delas Porém uma buzina conversível Chamo para o conforto as pernas lindas Eu devolvi ao sol da tarde a inspiração Luz vermelha no sinal do sol pra mim Perigoso atravessar pra lá do sol Quando eu ouvi a Julie London a primeira vez Eu dizia, gente, descobri Já que eu não posso ter, não tenho mesmo uma extensão Jamais serei uma Maria Callas Por que não sussurrar? Mas quem me ensinou realmente a cantar A ser uma cantora e ter uma personalidade Foi Silvinha Teles Porque ela disse, Claudete, por favor Não ouça ninguém Principalmente eu E foi aí então que o Ronaldo Bosco Vendo que eu teria um futuro maior em São Paulo Ele me obrigou Ele realmente me obrigou Você vai se você quer firmar o seu nome Se você quer ser alguma coisa dentro desse movimento Porque não adianta que aqui no Rio a Nara Leão Ela já é a musa, né? Então ele viu em mim uma possibilidade de um sucesso Fora do Rio de Janeiro Foi a partir do Primavera do Vinícius Carlos Lira Que eu acabo tendo a honra de lançar lá Não lançar música Mas lançar essa música Dentro de um templo maior Que foi o João Sebastião Barr Da Bossa Nova em São Paulo Aí eu começo um movimento, né? Quer dizer, uma coisa que eu fui para Satisfazer o desejo do meu amigo Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim Dentro desse movimento Ele me viu cantando no Plaza Ele ficou apaixonado pelo jeito que eu cantava Então foi muito lindo Porque logo depois vem a VAI, né? Aliás, a Laíde Costa, que também é carioca Vai para São Paulo Nas alturas já estava a Joninha Alf, né? Então a gente começa Eu e a Laíde começamos realmente Um trabalho mesmo de mídia Porque os jornalistas mais famosos de São Paulo Se juntaram nesse empreendimento E aí a mídia fazia reuniões A gente fazia reuniões com estudantes Do Mackenzie, do Tuca Então aquilo foi crescendo, crescendo Aquele movimento E a gente acabou fazendo a nossa história Lá em São Paulo O meu amor É assim como um jardim sem flúor Só queria poder ir Dizer a Ele Como é triste Se sentir Saudade É que eu gosto Tanto Dele Que é capaz Dele gostar De mim E acontece que eu estou mais Longe dele Que da estrela A relucir Na tarde Estrela Eu lhe diria Deste a terra O amor Existe E a poesia Só espera ver Nascer A primavera Para não Morrer Não há Não há Meu amor Sozinho É juntinho Que Ele fica Bom Eu queria dar-lhe todo O meu carinho Eu queria ter Felicidade É que o meu amor É tanto É um encanto Que não tem Mais fim E no entanto Ele nem sabe Que isto existe E é tão triste E é tão triste Se sentir Saudade Saudade Amor Amor Eu lhe tirei Amor Que eu tanto Procurei A quem me dera Eu pudesse ser A tua primavera E depois Morrer E depois E depois Morrer O meu amor O meu amor Morrer E depois Amor Vida Música Moça-flor, tem a cor do amor Seu olhar a brilhar E essa lágrima leve querendo chegar Traz tristeza no mar Moça-flor, essa lágrima pura É o barulho da flor que chorou O que sentiu? Deixe o tempo passar Moça-flor vai chorar É o amor Moça-flor É o amor Quando um coração Que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudades de alguém E esse outro alguém não entender Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tola fui eu Que vão Tentei raciocinar Nas coisas do amor Nas coisas do amor Que não tem saudade Apagar É o amor 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 Pode morrer Minha Samba triste A gente faz assim Eu aqui Você longe de mim Alguém se vai Saudade vem E fica perto Saudade e resto de amor De amor Que não deu certo Samba triste Que antes eu Não fiz Só porque Eu sempre fui feliz Feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez Que o amor existe Há sempre um samba Samba triste, meu bem Samba triste Samba triste Que antes eu Samba que vem De você, amor Ah, sempre um samba Triste, meu bem Samba que vem De você, amor Amor Amém.